O que é o processo de legislação? Eu diria os negócios eletrônicos, essa seria a proposta. Há uma grande preocupação evidentemente em todos os setores devido ao fato de a internet ser, todos nós reconhecimos isso, a maior revolução que nós estamos vivendo em nosso tempo. Eu costumo dizer que a internet não é uma conferência de mídias, não é uma substituição de mídias. A internet é um instrumento que está mudando os padrões de comportamento social de todas as sociedades, de todas as nossas vidas. E é natural que existe uma grande preocupação devido ao fato também que a internet teve um crescimento inicial anárquico, no sentido de desregulamentada totalmente, e de que o país, no meu entendimento, acertadamente, também adotou a postura de não regulamentar a internet no Brasil. Fatos de contrapostos à nossa consciência nacional, à nossa cultura, de certo modo, gera uma desconfiança. O brasileiro, culturalmente, nós somos culturalmente, o povo culturalmente, ele quer ter o mínimo de regulamentação para adquirir confiança, para colocar as coisas suas que são mais importantes, digamos, nesse espaço da internet. Então nós temos a preocupação, temos que regulamentar alguma coisa, temos que passar essa consciência. Felizmente, o governo brasileiro, e poucos, talvez, aqui saibam, a administração pública brasileira, talvez, ela é a segunda ou terceira mais informatizada do mundo. E, por esse fato, uma via indireta tem passado uma certa confiança para o público. Por exemplo, faz os seus batimentos, as suas paridades com as outras declarações, etc., de repente, conclui que eu tenho até dinheiro para resolver, manda emitir um chefe e me derrota o dinheiro. E, se nós pensarmos, é preciso que haja muita confiança para que se possa utilizar dessa forma esse sistema. Porém, quando já entramos num espaço, num site, de uma loja eletrônica na internet, e queremos fazer um negócio, aí nós ficamos preocupados em dar o número do cartão de crédito. Porque não é seguro o cartão de crédito. Queremos fazer um certo cadastro, ficamos preocupados que estamos dando os nossos, colocando os nossos dados pessoais naquele cadastro. Enfim, uma série de coisas que nós deixamos de fazer justamente porque a internet ainda está na cabeça das pessoas. Felizmente que o Brasil está começando a internet ainda. O grande impedimento da internet no Brasil não foi o computador, foi sempre o telefone, sempre foi o acesso. O governo tem necessidade, fez um decreto, e esse decreto está tramitando. Como vieram as eleições, eu estou explicando o que está acontecendo, nós tivemos praticamente três meses fora do ar na Câmara dos Deputados. Voltamos agora, semana, com todo o gás para iniciarmos os trabalhos.